Hoje eu vou falar do Argo, será que a Fiat acertou ou é só mais um carro parecido com tantos outros por aí? Vamos descobrir! Primeira coisa, se inscreva aí no canal, deixa o like se você gostar do vídeo Quero fazer essas análises de design sempre, eu gostei muito do feedback do vídeo do Polo Se você não assistiu, clica aí e vamos falar um pouquinho sobre o Argo Então diferente do Polo, esse carro aqui é um carro totalmente novo Ele não segue desenho de nenhuma geração anterior, não tem uma tradição, não é um carro que existe faz tempo Então você tem os prós e os contras, o Polo você não consegue mudar muito ele Porque ele tem um antecessor e o antecessor dele tem um antecessor, ele tem várias gerações O Argo não, o carro novo nasceu do nada e a Fiat teve a chance de ousar e usar mais a criatividade nesse carro Não precisa ficar presa em nada do passado A primeira coisa que a gente pode notar é a semelhança dele com o Mobi Então a gente consegue perceber a semelhança dos dois Aqui nesse capô, ele vai ter um corte aqui, em cima do farol, como se fosse um bad boy aqui Você pode ver que o Mobi também tem isso Esse farol que junta com a grade, ele é meio que um visual só Ele sobe, desce aqui, ele é todo meio recortado Então desce, sobe, desce, sobe Ó, o mesmo desenho do Mobi Então você tem essa queda aqui na grade, você sobe pra começar o farol, desce novamente, sobe E ele tem esse rabicho mais puxado aqui, essa parte mais puxada que corre pela lateral Então a gente já achou essa semelhança, ó O Mobi, ele tem uma boca frontal aqui mais pra baixo E essa entrada E aqui o arco, ele tem essa parte que é um pouco mais diferente Mas continua, uma boca central E essa outra entrada de ar aqui Certo? Então a gente consegue achar elementos na frente de ambos aqui Agora de lateral, eu não consigo achar muita semelhança aqui, ó O Mobi, ele é um carro mais vincadão, mais quadradão Uma lateral mais lisa E o arco, ele quer ser um carro mais orgânico, né Então ele tem mais curvas, ó Você tem esse vinco aqui E aqui uma parte que a gente chama de... É uma superfície pra pegar a luz, né Então aqui é onde a luz vai bater Certo? Nessas partes E aqui nessa parte da lateral Em vez de ser reto como o Mobi Ele tem uma superfície, ó Meio curva, tá vendo? Como se fosse um S Então essa parte aqui, ó Fica iluminada também Você tem incidência de luz Então basicamente você tem Três partes com incidência de luz Certo? Então uma porta aqui, uma lateral Bem mais orgânica Uma coisa mais trabalhada Uma superfície mais complexa Não é simplesmente uma superfície reta Eu gosto bastante disso E agora a gente vai começar a ver Essa aqui, a touro O farol também Segue aquela mesma História de junção com a grade Então a grade vem aqui Junta com o farol O farol abaixa, sobe Tem um esticadinho aqui pra lateral E o capô também Vem cortando os dois Como se fosse um bad boy Aquele capô bad boy Então a gente consegue Achar semelhança, né? Entre o Argo E a touro Mas a maior semelhança Realmente é na lateral A lateral da touro Ela tem essa superfície mais Trabalhada Assim como o Argo Então a gente já achou Da onde que a Fiat Tá baseando as ideias, né? Tá mais ou menos Os carros estão seguindo O mesmo estilo Agora Será que esse é um estilo bom Pra ser seguido? É isso que a gente Quer descobrir Então vamos lá Vamos abrir a traseira Aqui do Argo Olha lá A traseira do Argo E a traseira Do Mobi Será que tem a ver? E é aqui que o bicho pega Porque eu acho que Não tem nada a ver Uma traseira com a outra Realmente o Mobi Ele tentou fazer Uma coisa completamente diferente Aqui Um design meio chinês Meio indiano Que não conversa muito, né? O Mobi é um carro Meio atrapalhado E muita gente Concorda comigo Depois a gente pode fazer Um especial Mobi aí Agora O Argo Ele tem uma traseira Já bem definida Uma coisa mais Alfa Romeo, né? A gente tem um traço Mais orgânico na lanterna Uma lanterna mais redonda Mas a gente continua Tendo esse rabichinho aqui Que tem na frente E o Alfa também tem, né? O Alfa É como se fosse uma lanterna Meio triangular Aqui E também tem esse Essa perninha aqui Esse rabichinho Puxando pra dentro, ó O Argo também tem isso Então a traseira do Argo Pra mim É o ponto alto do carro É onde o carro brilha E é o que Define esse carro aqui Como o Argo, né? A frente é muito parecida Com a do Mobi Mas a traseira É só do Argo Agora eu vou fazer Uma comparação Com os carros rivais O que eu quero dizer com isso? Carros que são Carros que são Parecidos Hatches também De entrada Ou um pouquinho Acima Ou um pouquinho Inferior Só que eles tem Uma semelhança Grande em design E eu não tô comparando Aqui o tamanho do carro Tô comparando a proporção Deixei eles todos Com a proporção igual Então, ó O Argo do lado do K Do lado do Onix Do Gol E do HB20 Então Hatches compactos Que seguem Algumas coisas Bem semelhantes Isso que a gente Quer descobrir aqui E que eu aprendi Até bastante Olhando Fazendo essa busca Pelo Argo Porque como ele é um carro Que não tem Antecessores Eu tenho que ver Pra onde a Fiat Tava mirando, né? Então ela tá seguindo O design atual Da linha Mas ela também Pra mim Tá buscando referência Nos carros Que já existem, certo? Lembrando que as soluções Que tem nesses carros Que existem Elas estão aqui Por alguma razão Ou é por custo Você não consegue ter Uma solução Mirabolante Nesse carro Nesses carros de entrada Porque vai Inviabilizar o custo Vai deixar o carro Mais caro E o estilo aqui Não é o que vai mandar Ao contrário de uma Lamborghini Que você tem que fazer O carro ser bonito E aí depois Você faz ele funcional Aqui você tem que fazer O carro ser funcional Motor caber Ali atender Todos os requisitos De crash test Enfim Tem uma série de coisas Mas vamos nos A ter ao design A primeira coisa Que eu achei Bem interessante Aqui Ele é muito parecido Com o K De lateral O que eu quero dizer Com isso daí A lateral dele Assim como a do K Ele tem Ó O K Ele tem esse vinco aqui Deixa eu arriscar aqui Pra gente perceber Então ele tem Esse vinco maior Ó Ele tem esse vinco maior Aqui E aqui Um pegador de luz Embaixo Certo? Vamos ver o Argo Ó A mesma coisa Um pegador de luz E um vinco maior Só esses dois carros Que tem isso? Não Claramente não Mas o que eu acho Que aproxima muito O Argo e o K Nessa foto aqui Até não dá pra ver muito Mas de frente Dá pra ver bastante Olha lá Vamos achar o K Aqui ó Ele tem aquela mesma Aquela mesma Corte O mesmo corte lateral Então aqui Você tem uma parte Que pega luz Aqui você tem sombra E aqui você tem Aquele mesmo S Aqui ó Aqui ele fica mais gordinho Ele volta Pega luz aqui E sombra Tá vendo? Essa lateral aqui Que é mais arredondada É exatamente A lateral do Argo Isso é muito parecido E essa lateral Muito parecida Com o que a Ford Vem fazendo Tá no Fiesta também Você encontra isso Então A primeira vez Que eu vi o Argo na rua Eu achei ele parecido Com o K Mas eu não Racionalizei Por que Que ele parecia O K Eu só falei Nossa O carro parecia bonito Na foto A primeira foto Que eu vi Foi do HGT Que é essa versão Mais esportiva E tal Você tem uns Fenders aqui em cima Tem mais detalhes É lógico O carro mais bonito Roda maior Estância melhor Agora o basicão Que é esse aqui Que a gente vai ver na rua A primeira vez que eu vi Eu falei Nossa Parece um carro De lateral E eu comecei a achar Mais coisas aqui Que ele parece Com o K Outra coisa É essa subida Do vidro aqui Na lateral Então Ele vem reto aqui E o vidro sobe Bem no passageiro Aqui No vidro traseiro E o Argo E o Argo também Começa reto aqui E sobe bem aqui Então a gente Já tem uma lateral Que se parece E uma subida Aqui dos vidros Que também parece muito Esse corte aqui Do capô Também é muito parecido Vamos olhar o K Olha lá Olha lá O corte do capô Aqui Tá vendo Mais uma coisa parecida Outra coisa Que me chamou Muita atenção Que se parecem O K Ele tem Esse friso aqui Lateral Certo Um vincão Bem forte Mas ele tem Dois vincos Na parte central Do capô Vamos olhar o Argo Hum Achamos Mais coisas semelhantes Então Não sei cara É Aqui eu só tô mostrando Fatos pra vocês E a minha opinião Eu vou dar no final do vídeo Eu achei muito parecida Certas Características Dos carros Que os outros carros Não apresentam Então vamos lá O HB20 Aqui O HB20 Ele tem uma lateral Mais reta O HB20 É o carro que eu acho Mais diferente Aqui dessa leva De compactos Ele tem O que mais tem a ver Com o Argo É a traseira mesmo Por ele ter Lanternas bipartidas E só isso O design Não lembra em nada Eu acho que Realmente quem fala Que tem a traseira De HB20 Tá Tá meio longe Assim Não lembra muito Além dela ser horizontal Só isso Agora De lateral Vejo que ele é o único carro Que tem algumas soluções Diferentes Por exemplo Ele tem Esse vinco aqui Que vai definir Que é um HB20 Então você tem esse vinco Na parte de baixo Tipo um L Isso aqui É só o HB20 Que tem E aqui o corte do vidro Ele é bem rápido Tá vendo Ele sobe aqui E ele vem Dessa forma Olha a forma dele Tá vendo Ele é uma forma Bem diferente Dos outros carros Porque ele une Isso em um formato só Porque os outros carros Vamos ver o Gol Ele tem Esse formato aqui De janelas Então Janelinha aqui Aí você tem Outra janela aqui E aí você tem A linha da porta Que corre por cima Da linha das janelas Ó Certo? Deu pra entender, né? Então Vamos olhar os outros carros Como é que eles fazem isso O Onyx É a mesma coisa Olha lá Você tem a linha da janela E uma linha que Percorre aqui A linha da porta Ela envolve as janelas O K Ó Mesmo tipo de solução A janela E a linha da porta Que envolve O Argo A janela E a linha da porta Que envolve Tá vendo Os carros usam A mesma solução Mas o HB20 Ele consegue ser Um pouco mais Um pouco mais original Nessa parte Ele não tem Essa A moldura da porta Que vem coladinha Com a janela E você não Não tem uma linha A mais aqui Então o desenho Fica um pouco mais limpo Vamos falar da traseira A traseira Como eu falei Eu acho que é onde O Argo brilha E ele tem essa coisa Mais alfa E tal Ele tem uma Coisa mais agressiva Porque a lanterna Tem um formato menor Tá É mais afilado É O HB20 Realmente é o que mais parece Mas mesmo assim O HB20 Ele é mais quadrado Ele tem uma Um Para-choque Mais bojudão Aqui ó Tá vendo Ele tem um vinco Mais quadrado Ele tem uma tampa Menorzinha Aqui Ele é mais quadradinho Realmente eu acho Que ele é dos compactos É o cara que mais É diferente Agora o K Ele já se assemelha Mais com o Gol E com o Onix Eles são meio que Uma mistura Aqui a lanterna Olha só Foca o olhar Na lanterna Do K E do Onix É muito Parecido Assim A mesma Mesma ideia Do Gol Assim que veio Assim que veio A primeira geração Do Onix Eu também acho Bem parecida Essa traseira Mas enfim Como eu falei Tem uma série de questões Custo Funcionalidade Enfim Agora a gente já viu Os dois lados do Argo Como ele se compara Com a concorrência E como Ele está dentro Inserido Da grade Dos carros Da Fiat Lembrando que ele é Teoricamente A evolução Do Punto O Punto é um carro Bem diferente E esse sim é um carro Que tem história Por exemplo As lanternas traseiras Nesse lugar Do lado do vidro Lanternas superiores Na coluna Isso daqui Vem de várias gerações De Punto Então o Punto sim É um carro Que teve Que teve essa história A ser seguida E a ser mantida Já o Argo não O Argo ele vem Quebrando padrões Porque ele É um carro novo Para finalizar aqui Eu queria falar um pouco Sobre as melhorias Que eu faria Nesse carro E os meus comentários Sobre o que eu acho Do Argo Primeira coisa Ah aqui Vou tentar dar uma nota Para esse carro Vou dar um 5 Para o design do Argo Por que? Eu acho que ele usa Muitas soluções Que já estão aí Que o pessoal já está Cansado de saber E é por isso que Muita gente acha Semelhança entre os carros Eu acho ele realmente Muito parecido com o Ford Ka Como eu mostrei aqui Para vocês E eu acho que Eu não estou louco Realmente ele parece Muito Por mais que O tamanho do carro Seja diferente Algumas linhas Conversam De um jeito estranho Lembra aqui Da linha do capô Que eu falei Ó O Mobi não tem Essa linha Esses Frisos Esses vincos centrais Aqui no capô E a Toro Eu também não Então só o Argo Teve isso Por que? Por causa do Ka? Aí Fiat Responde aí Fiat Ó Eu até fiz uma Brincadeira aqui Ó E aí Isso é um Ka Ou é um Argo Ó Mudei a frente A traseira E a lanterna Você falaria Que isso aqui Não é um Ka? Pra mim Isso aqui É muito um Ka Ó Olha a semelhança Aqui entre os faróis Ó Esse puxadinho Aqui na lateral Tá vendo? É Cara Eu acho bem Difícil Defender o Argo Comparando com Os carros Que eu Eu fiz aqui agora Mas eu não vou falar Só que ele é um Kazão Ele é um carro Que até é bonito Mas eu acho Que ele tem um sério Problema de proporção Ainda na frente Por mais que ele não seja Um Mobi A gente pode até Falar isso depois Mas o Mobi Ele tem uma frente Muito grande Muito quadrada Muito agressiva É O carro fica Desengonçado Então ele tem uma frente Um farol muito grande Uma grade muito grande Um capô alto Isso deixa o carro Com uma cara Meio de jipe Mas o carro Não é Ele é um carro pequeno Então ele Ele tem uma proporção Estranha Já a Toro Por exemplo Ela consegue resolver Isso melhor Porque com o farol Mais afilado Aqui ela fica com Mais cara de malvada Ela fica com uma cara De malvada Que combina mais Com essa pegada Alpha Aqui tem um render Da Alpha Julieta E ele tem Uma lanterna mais afilada Horizontal O Argo Tenta puxar isso Tenta puxar esse pedigree Da Alpha Romeo Que é do grupo Fiat Um carro italiano E tal Ele tenta remeter Ao Alpha Que seria Topo de linha Todo Fiat Quer ser um Alpha Mas ele não consegue Para mim Essa frente ainda É muito grande Então Melhorias Que eu faria Nesse carro A minha versão Primeiramente Vamos mudar O tamanho Da caixa de roda E das rodas Claro né Eu acho A caixa de roda Desse carro Muito pequena Deixa eu abrir Aqui a foto Lateral dele Em comparação Com a do K Por exemplo Tá vendo que o K Ele tem Um pneu Um pouco maior O que isso quer dizer Que a roda do K É maior Não Quer dizer que a proporção Do K É maior Então a roda Ela preenche mais Eu acho que a roda Do Argo Fica perdida Aqui na caixa de roda Fica uma rodinha Muito pequena Muito pequena Aqui dentro Se fosse uma roda maior Se preenchesse Mais esse espaço Aqui Eu acho que o carro Ganharia Então é isso que eu fiz Preenchendo mais Botando uma roda maior E Uma caixa de roda Um pouquinho Mais alta Também Isso é o meu desejo Desejo de designer Claro que tem Como eu falei Inúmeras dificuldades Em fazer isso Mas aqui Eu só dou Minha opinião É isso que eu acho A outra coisa Que eu acho Que mudaria drasticamente Dar uma pegada Mais Toro E menos Mobi Pra frente Então Ó Tá vendo que eu dei Uma afilada aqui Ó Na grade Nos faróis Eu deixei ele com mais Como se ele tivesse Com o olho meio fechado Assim ó Meio Mais cara de mal E aumentei aqui Essa entrada de ar Do para-choque Então ele fica com uma boca maior E com um olho menor Ele fica mais agressivo E a última coisa É mais sutil Aqui na lateral Eu deixar o vidro Um pouquinho Mais Mais na diagonal Assim ó Mais fazendo esse movimento Do que reto Então ó Aqui ele É a lateral original E aqui é a lateral Que eu alterei Então ele Um pouco mais Na diagonal Pra deixar um pouco Mais essa É Dar uma ideia Maior de movimento Então esse aqui é o meu Argo Vamos ver se O que vocês acham Aí me digam Se vocês acham Que vocês concordam Então essa é a minha análise Do Argo O que vocês acham Aqui melhorou O meu Argo Olha lá Esse aqui é o meu Esse aqui é o da Fiat Esse aqui é o meu Esse aqui é o da Fiat Vou deixar o meu Porque eu acho que ficou bonitão Até a calota ganhou Aqui ó A calota ficou da hora Ó Ganhou uma pegadinha Mais alfa Tá vendo ó Um farol menor E uma boca maior Embaixo Então é isso que eu quis Passar Então se você gostou Desse vídeo Por favor Se inscreva no canal Dê um like aí Tem sempre conteúdo Diferente relacionado A carro E o próximo vídeo Sobre design Eu quero que vocês votem Então vocês vão fazer A diferença Pra próxima análise De design Vai subir um card Com uma enquete E vocês votem por favor Então o primeiro assunto Foi um assunto Que surgiu lá no vídeo Do Polo Que foi muita gente Falando pra falar Do Civic Então das gerações Do Civic Da evolução O que faz O carro ser um Civic Ele teve A geração 10 Agora que mudou Completamente o carro Mas ele continua Sendo um Civic Por que? Quais são os elementos Que fazem dele um Civic? Vamos entender Essa evolução do carro E o assunto 2 Que eu queria falar É sobre O Quid Um carro que está chegando agora E que vendem ele Como sendo um SUV Então vamos entender O que faz Um carro ser um SUV É só A legislação brasileira Que fala que ele tem Que tem um certo tipo De altura Não Muito mais que isso É proporção também Vamos entender O que é um SUV E como que O Quid se posiciona Se ele realmente é um hatch Se ele é um SUV E por que Vamos basear Fazer uma análise Aqui explicando E não apenas falando Ah eu acho que sim Eu acho que não Eu acho que é bonito Eu acho que não Bom Vocês vão fazer a diferença Votem aí no card Quero saber Qual que vai ser O próximo assunto E coloquem aí Nos comentários O que vocês acharam Quais outras coisas Que eu deveria abordar Se vocês concordam Aqui com a minha abordagem Do Argo Se ficou melhor Se ficou pior E é isso aí galera Vou ficando por aqui Um abraço Falou Tchau